Estou aqui ao lado dela, 22 anos de casa, 22 anos de visão, é isso Neuza, 22 anos de casa, Gostou da casa aí? Gostei, isso mesmo. Antigamente eu trabalhei em uma empresa e os funcionários que tinham, né, sempre contavam a história dela, tinha já 5 anos, 6 anos e eu nunca imaginei que eu ficaria tanto tempo assim em uma empresa, né, então é uma história. É uma história, hoje são 30 anos de visão, você 22 anos, quando você entrou visão estava gatinhando com apenas 8 anos, o que que passa na sua cabeça hoje saber que você fez parte assim, vamos dizer, de toda essa evolução? Na verdade é uma emoção que eu acho que não dá para, sei lá, acho que decifrar, não sei, vem assim muitas coisas na memória, sabe, lembranças, lembranças de todas as pessoas que passaram por lá, de tudo que nós vivemos até agora, né, e sempre trabalhando para melhoria, buscando o melhor, né, para atender em geral, tanto os funcionários quanto os clientes, né, então assim, hoje está passando um filme, sabe, e a emoção é muito grande. Que legal, e como que é Tico e Yumi, como é que é trabalhar ao lado desse casal empreendedor? Olha, na verdade, assim, eu digo que é uma honra, né, e é um aprendizado constante, são pessoas que confiam, né, no trabalho da gente e deixam a gente livre para trabalhar, né, isso daí faz uma diferença enorme, né, então assim, é, na verdade é um orgulho, é uma honra de estar trabalhando junto com eles, nós sempre aprendemos cada vez mais, mais e mais e mais, né, e assim, isso faz com que a gente tenha o prazer de levantar de manhã e vá trabalhar, né, justamente por, né, estar sendo direcionado por eles, né, e assim, tem todo esse crescimento aí, que a gente já chegou até agora. Eu percebo que o seu olho brilha quando você fala de visão, eu percebo que ali você passou toda uma história, continua passando uma história, talvez tenha, assim, você tenha chegado antes dos seus próprios filhos nascerem, ou de repente, quando você chegou na visão, é, 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 junto com o nascimento dos seus filhos, hoje você vê seus filhos grandes e olha para a visão e vê que ela também cresceu, e o amor acaba sendo, assim, é, 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 notável quando eu converso com você, o olho brilha que parece que, é, é, é como se fosse o outro filho seu, é mais ou menos assim? É mais ou menos assim, é, na minha carreira profissional eu sempre trabalhei em boas empresas, né, e quando eu vim trabalhar na visão eu notei um diferencial, sabe, eu não consigo, assim, descrever para você, mas era diferente, era tudo diferente, eu acho que a liberdade de trabalho que a gente tem, sabe, isso daí é um diferencial, que isso traz crescimento para a gente, como você falou, é, talvez meus filhos não tivessem nascido, minha filha sim, né, a Jessy já tinha nascido, mas aí veio o Heitor, né, que hoje tem 19 anos, então, é, tem toda uma história ali na empresa, né, de, de, até, ter tido o Heitor e eu ainda permanecer lá até hoje e tal, então tem toda uma história aí para, para a gente contar. Que venham mais 30 anos pela frente, que você continue assim com esse amor, esse carinho e essa paixão pela visão, porque é isso que a gente percebe quando fala com você a respeito de visão. Sucesso, que venha mais 30 pela frente e você esteja lá. Obrigada, na verdade é amor mesmo e esse amor a gente tenta passar, né, para o pessoal que, que começam agora conosco, eu trabalho normalmente com as pessoas, né, e, e, assim, tudo que eu sinto eu tento passar para eles, para que eles também tenham esse sentimento, sabe, porque é uma empresa que vale a pena, né, então, é, é isso aí. Bacana, sucesso, essa é a Neuza da Visão, 20 anos de casa e com muito sucesso. Valeu, gente! Obrigada! Legenda Adriana Zanotto